Jogo na mesa 16, categoria sub-19 feminino, Gabriela Rezende de Itaubaté versus Lovar Batista, do SESI, comparecer, ficar próximo à mesa 16, Carina Sato, do Itaim Keiko. Jogo na mesa 16, Gabriela Rezende de Itaubaté versus Lovar Batista, Lorena, ficar próximo à mesa 16, Carina Sato, do Itaim Keiko. Jogo na mesa 1, categoria V50 feminino, Adriana Oliveira, Lorena versus Tissuco Yamaguchi, da Master. Jogo na mesa 1, Adriana Oliveira, do SESI versus Tissuco Yamaguchi, da Master. Jogo na mesa 1. Jogo na mesa. Super! 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 Jogo na mesa 13, categoria Veteran 50 Feminino, Rosemara Ferraz da Master vs Maria Nakagawa da Master Pong. Jogo na mesa 13, segunda chamada na mesa 8, categoria Sub-11 masculino, Alex Andrada do Cosmos Club e Luca Oliveira do Master Pong. Segunda chamada, mesa 8. Jogo na mesa 12, categoria Veteran 70, Jair Bueno de Caraguá, garça Antônio Barbosa do Nikkei. Ficar próximo à mesa 12, Jorge Torre da Master Pong. Jogo na mesa 13, categoria Veteran 70, Jair Costa Bueno de Caraguá verso Antônio Barbosa do Nikkei. Ficar próximo à mesa 12, Jorge Torre da Master Pong. É importante a gente tentar ganhar, entendeu? Tem que equilibrar mais um jogo, deixar de fazer 3x0 no jogo. Então, você também dá uma experiência, entendeu? É assim, por mais que você vai entrar de back, não precisa vir quebrando, ó. Vinha só aqui, ó. E vai jogar. Dá uma maneira que você vai jogar na esquerda, entendeu? Você vê que funciona esses jogos, sabe? Sim, fica baixinho. Mas se ele for dar o top, você tá vendo como que vem de bola pra lá? Vem, com bola também mais quebrada. Beleza? Tem que ter essa cabeça, né? Entrar devagarzinho na bola e... Tem que jogar mais devagar, porque assim, a bola que for estourar, é aquela bola tipo assim... Você deslocou ele aqui, ele levantou. Aí ele deu alto, aí você vai restaurar. Beleza? É preparar essa bola. Só que não é como é a bola. Por mais que ele der um drag, ela põe um poncho, muito de aquele forçado. Beleza? Mandei, mandei no canal. Beleza? 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 Jogo na mesa 15